O que é isso? O que é isso? Deve ter um caminho para a tumba agora. O que é isso? 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 ro redon accesso Em při notíquinia, Otiv resiliency A Aujourd'UNŻ O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enquanto o que é historicidade? O que é isso? O que é isso? Entendeu o que é isso? O que é isso? A matou ele. Para de se mexer. Que desempenho ruim. Vamos terminar isso. Ei, BD! Eu só sofri quanto os piores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O seu fim está chegando. Agora, BD! Não vai vencer. Eu já sofri coisas piores. O que é isso? Eu sou um amigo. Você conhece ela bem, né? Oh! Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império. Servindo em uma bandeja sua ingênua, Padawan. Eles nunca me encontrariam. Se não fosse por ela. Ela me traiu. Você é a trela. Ela própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua Padawan, ela salvou a própria pele. E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Tá disposto a correr esse risco? Sua nova Mestra guarda muitas sombras. A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Ah. E quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jarutabal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu Padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião de inocentes aprendizes. Não. Não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. Antes eu pensava a mesma coisa. Valeu pela ajuda lá, BD. Salvou minha vida. E nos deixou mais perto da tumba. Nos deixou mais perto da tumba. Tchau. Tchau.